Da gente, né? De todos nós. E agora eu vou tocar um pouquinho de fogo no quengarau, mudando de pau para cacete. É o seguinte, gente, eu soube hoje, o Léo Dias queria me ligar pra falar comigo, sei lá, queria me fazer umas perguntas ao vivo, não vou focalizando. E ele me ligou e falou, eu vou te ligar ao vivo, que eu preciso falar com você. Eu falei sobre o quê? Ele falou, eu te falo na hora. E o Léo é o seguinte, você atende, você atende. Eu falei, tá bom, liga. E, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Esse programa, ele ainda só existe por conta do Léo Dias. Então, assim, eu não sei como que ele vai reagir a isso. Eu não sei se ele vai se voltar contra mim. Foda-se, caguei. Não preciso do Léo pra nada. Mas, depois ele me ligou e falou, eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Eu não vou te ligar porque a Lívia se opõe. A Lívia não quer que fale de você no programa. E eu fiquei chocada, porque a pergunta é, what the fuck? Qual o seu problema? E aí a gente tá falando de pessoa física e pessoa jurídica, né? Pessoa que não sabe separar as coisas. E qual o poder que essa moça tem sobre esse programa? Tem proteção aí, querida? Ou o Leão Abravanel, ou o diretor do Fofocalizando, que eu não sei mais quem é que tá dirigindo, O que está acontecendo? O Silvio Santos sabe disso, que uma rélis apresentadora manda nas pautas, decide quem é que é. Não que eu faça questão, né? De aparecer no Fofocalizando, porque eu acho um programa de quinta categoria. Se não é o Léo Dias levar notícias, né? Furos, exclusivas, que os artistas dão diretamente pra ele, Esse programa não existe. Esse programa não existe, porque os demais não têm acesso aos artistas. Fato é que no dia que o Léo Dias não está, o programa é 0,000 de audiência. Então, dona Lívia Andrade, eu não faço questão de aparecer no Fofocalizando, mas o que você faz é amador, tá? E direção do Fofocalizando, francamente. Colocar um capricho de uma apresentadora à frente de uma audiência, de um programa, Isso é um absurdo. Isso aí é comprometer um produto. Então, bonitona, deixa eu só te dizer, seja menos pedante, seja mais inteligente, Porque se o Léo Dias sair desse programa, você volta pro jogo dos pontinhos, ou continua por lá, né? Porque competência pra comandar um programa sozinho, você não tem, meu amor. E outra coisa, hoje o que você fez, lendo as barbares que o ex-marido da Val Maquiori Me mandaram isso aqui, né? Porque eu passei o dia na rua, eu não tenho tempo de ficar vendo, Fofocalizando. Agora, o que você fez de ficar lendo aquela bacharia que o pai dos filhos da Val Maquiori falou dela, E você como mulher reproduzindo aquilo, em busca de audiência, ou sei lá de quê, Ou em busca de falar mais que todo mundo no programa, é feio. Isso mostra bem quem de fato você é. Isso mostra bem quem de fato você é. Que coisa horrorosa, viu? Te manca, te manca, garota, te manca.